Música João Luiz Fiani, o secretário estadual de cultura, trouxe a palestra Teatro e a Guerra dos Fanáticos, o Contestado, em mais uma edição do Clube Palestra. Veja como foi. Em julho deste ano, o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, lançou no Clube Curitibano o livro Teatro e a Guerra dos Fanáticos, o Contestado. O convite veio, na verdade, do diretor, quando ele esteve aqui para lançar o livro dele sobre esse assunto, que é de grande relevância e a gente, mais do que depressa, pedimos e ele gentilmente aceitou. Esse carinho que Curitibano tem com a cultura, com as artes, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a gente que vive de cultura nessa cidade, nesse estado, ter espaços que contemplem essa discussão cultural, para mim é uma honra. E eu vim falar sobre o livro, falar sobre cultura, sobre a atuação do governo do estado na área cultural, enfim, tirar dúvidas das pessoas que têm o respeito de cultura de uma maneira geral, de teatro. É um prazer imenso falar sobre o que a gente gosta, né, sempre. Então, no dia 21 de novembro, Fiani trouxe uma palestra exclusiva para os sócios do clube. Esse livro, ele surgiu de uma pesquisa que eu fiz para um espetáculo de teatro que falava sobre a guerra do Contestado. Foi uma experiência muito legal, foi muito interessante, foi difícil, porque é um tema muito delicado, um tema muito tênue, que lida com o lado dos caboclos e do poder. Então, trabalhar com essa linha é muito delicado. E eu já estou escrevendo um outro livro, sim, que é A Vida da Maria Bueno, que foi a Santa de Curitiba, também é um tema que me instiga bastante. A Guerra do Contestado foi um conflito armado, uma disputa social, política e territorial entre camponeses e forças militares dos poderes estadual e federal, realizada entre 1912 e 1916 e que dividiu os estados do Paraná e de Santa Catarina. Cada vez mais eu uso essa expressão que toda história tem três lados, a minha, a sua e a verdadeira, porque é mais ou menos por aí. No meu livro, depois de alguém se interessar, eu procuro não defender nenhum lado nenhum outro, eu coloco os fatos como aconteceu. Claro, tem um pouco de romance, porque é uma peça de teatro, é um musical, tem poemas, enfim. Além do tema principal, o ator, diretor e autor de mais de 100 peças teatrais, falou sobre cultura, dramaturgia, entre outros tópicos. Com relação à segunda parte, à dramaturgia, em que ele é expert, eu só tenho elogiado a palavra dele, aprendi muito, na realidade, coisas que eu não conhecia, principalmente das peças que ele escreve, do seu trabalho à frente da Secretaria de Cultura do Estado, que eu acho que é louvável, pela defesa que ele tem propiciado ao Estado do Paraná em trazer recursos físicos, financeiros, culturais para o Estado, colocando o Estado do Paraná num cenário de importância e de relevância nacional. Basicamente é isso que eu teria a dizer, e elogiar a apresentação dele. Eu acho que a literatura tem o poder de mudar as pessoas, a literatura tem essa magia de fazer a gente pensar, a gente refletir. Quando você lê um livro, quando você lê um conto, enfim, quando você lê uma poesia, isso te instiga, te provoca, te faz sentir, te faz emocionar. E a hora que a gente pensa assim, a gente já se transforma numa pessoa melhor. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta dessa semana. Para acompanhar todas as atividades sociais e culturais é fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode aproveitar também e se inscrever no nosso canal do YouTube ou ainda ficar por dentro em primeira mão de tudo o que acontece através do nosso Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho